Oi, oi, pessoal! Beleza? Hey, guys! If you wanna learn how to put the name on your model, click on the symbol to translate this video. Então, agora que vocês já aprenderam como que faz o modelo, como que faz a placa também de bruxismo, a gente tem que identificar de quem é esse modelo ou o que você vai fazer com esse modelo. E também, a gente pode colocar o nome do dentista, pode colocar alguma mensagem, alguma frase, vocês fiquem à vontade. Eu vou ensinar em dois sistemas de operação, tanto no Windows quanto no Mac. Ah, mas e o Linux? Né? Antes da gente começar o vídeo, eu queria muito pedir pra vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal também, eu tô aqui de social pedindo isso pra vocês, e microfone, e também ativarem o sininho, porque toda terça-feira vai ter vídeo aqui no canal, lá por volta das sete da noite. Bora lá então pro nosso vídeo de como colocar o nome, tanto no Mac quanto no Windows, e no Linux não. Porque convenhamos, Linux nem existe. Bom, e pra quem sempre pergunta qual que é o computador que a gente usa, qual que é o scanner que utiliza aqui no estágio com o Dr. Renato, esse é o scanner que utilizamos aqui, e o computador é esse Alienware, tá? Eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo, qual que é o tipo dele e quais as configurações. E a gente utiliza esse carrinho, ó, tá vendo? Pra transportar ele de uma sala pra outra. Então você só pluga na tomada e escaneia. Então gente, a primeira coisa pra vocês colocarem o nome no Windows, é vocês baixarem esse aplicativo. Ele chama 3D Builder, ok? Ele é da própria Microsoft, então não tem problema, você vem, clica aqui e baixa esse software. Então ó, eu abri aqui o software, e vou abrir um modelo qualquer aqui que eu tenho. Tem esse modelo aqui, beleza, você vem e clica em importar. Clico aqui no meu modelo pra mostrar pro software que é com ele que eu quero mexer. E agora eu vou colocar o nome. Então eu venho aqui em editar, auto-relevo, ó, ele já apareceu o nome aqui pra mim. Vou digitar o meu nome. E aí clico no modelo novamente. Então tá aqui, ó, o nosso nome. Então eu venho e vou colocar ele onde eu quero colocar. Quero colocar ele aqui na lateral. Ele tá muito grande, ó, você vem na setinha aqui e vai diminuindo ele. Tá muito pequeno. Eu quero rotacionar ele. Eu clico nesse círculo aqui, ó, girar. Tá? E aí giro ele. Por que que no Windows eu acho melhor do que no Mac? Por conta desse aplicativo aqui, o nome, ele se encaixa nas curvas do modelo. No Mac, vocês vão ver que a gente precisa fazer num software. E desse software a gente joga no Mash Mixer. E aí no Mash Mixer você não consegue fazer essas curvas, tá vendo? Olha, ele encaixa o nome direitinho. Entendeu? Então por isso que eu acho melhor. Então aí depois que eu girei, deixei do jeito que eu quero, eu venho aqui, volto em escala. E aí eu vou aumentar um pouquinho mais ele. Tá? Assim pra mim tá bom. Puxo ele um pouquinho mais pra cima. E aí aqui eu tenho várias fontes, né? Você pode trocar, pode colocar a fonte que você quiser. Eu gosto de tirar esse bisel aqui, ó. Ele tá selecionado, eu vou tirar. Eu acho que fica mais bonito. E eu vou deixar ele um pouquinho com mais relevo, ó. Então eu viro ele de lado assim e puxo aqui, ó, com a setinha azul. Tá? Fica mais evidente no modelo quando você imprime. Assim tá legal. Beleza? Então aí você vem e clica em alto relevo. Pra confirmar, né, o que você tá fazendo. Pronto, ó. Ele colocou aqui pra mim. Então quando eu for imprimir eu vou tá com o meu modelo. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu gravo. Como que eu coloco lá dentro o nome. Porque, por exemplo, numa placa de bruxismo Não é legal você fazer assim pra fora. Porque vai incomodar muito o paciente à noite. Então é legal você gravar. Você colocar lá pra dentro do modelo. Então eu venho aqui em alto relevo de novo. Colocar o nome do canal, né, odontologia. Clico aqui no modelo. Tá? Vou girar, ó. Venho aqui no círculo. Giro ele. Mais ou menos assim, tá bom. Volto em escala. Colocar ele aqui embaixo. Um pouquinho menor. Um pouquinho menor. Aqui, ó. E aí, ao invés de eu extruir ele, eu vou intruir. Tá vendo? Ele muda até de cor. Aqui no modelo não importa. Não tem problema o quanto você intruir ou não. Na placa tem. Porque a placa, ela tem espessura. Então se você intruir demais, você vai perfurar essa placa. Aqui no modelo, se perfurar, não tem problema. Claro que você não pode atravessar, né? Mas se você vira até aqui, não tem problema. Ele fica bem mais evidente e mais bonito. E aí é a mesma coisa. Você pode mudar o nome, a fonte, o nome, o que você quiser. Então venho aqui e clico em alto relevo de novo pra confirmar. E aí tá aqui, ó. Ele tá gravado. Aqui nele. Tá vendo? Tá pra dentro, não pra fora. Olha a diferença. Beleza? Depois disso, ó. Às vezes ele dá esse erro aqui. Mas é normal só você clicar aqui em reparar. Que ele vai reparar. Sem problema nenhum. E aí você vem aqui salvar como. E aí você salva sempre em STL. Tá no formato STL. E aí salva ele e exporta do jeito que você quiser. Beleza? E agora num passo de edição. Vou ensinar pra vocês agora no Mac. Já no Mac, a gente tem que colocar esse nome no Mash Mixer. Então vocês vêm aqui, ó. Internet. Chama ThinkerCatch. Ok. Aqui, ó. Vocês tem que fazer um login, criar o cadastro. Mas é rapidinho. O meu já tá feito. E aqui você consegue fazer várias, várias coisas. Dá pra você fazer um monte de projetos 3D. Aqui tem o nosso totem, né? Da nossa liga, lá da faculdade. Chaveiro você consegue fazer, ó. Totemzinho aqui, o nome dos meus pais. Pra você imprimir, né? Bem legal. Tá? Uma placa aqui que eu tava imprimindo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em criar novo design. Depois vocês explorem. Tem muita coisa legal. Dá pra fazer bastante coisa sem ser de odonto. Ó. Então aqui no meu plano de trabalho. Formas básicas. Eu venho aqui em texto e números. Pego aqui o texto. E arrasto pra cá. Tá bom? Vou colocar o meu nome aqui. Ok? Posso escolher. Aqui tem poucas letras, tá? Poucas fontes. Vou escolher essa daqui. Ok? Sem segredo. Sem nada, ó. Depois na espessura a gente pode mexer lá no mash mixer. E aí eu venho aqui em exportar. Sempre em STL, tá bom? E sempre que você estiver fazendo, se tiverem dois objetos, você clica em tudo no desenho. Porque senão ele vai exportar só aquilo que tá clicado. Então você vem aqui e clica em STL. Então aqui, ó. Ele baixou o meu nome em 3D. Então o que eu vou fazer? Venho aqui no mash mixer. Vou importar um modelo qualquer aqui. Ok? Temos aqui o modelo de encerramento. E aí a gente vai ver como é um pouco mais complicado colocar aqui no mac. Você vem, deixei ele aqui na lateral. Tá? Você vai em importar e colocar em acrescentar. Se você colocar replace, ele vai substituir o modelo. Então você vem aqui em append. Eu vou em downloads. E aí eu coloquei aqui o nome. Ele veio desproporcional. Eu venho, eu aperto T ou editar e transform. Eu venho aqui nesse quadradinho branco e vou diminuir ele proporcionalmente primeiro. Vou puxando pro lado, ó. Diminuindo. E é igual o enceramento. Você tem que ir encaixando esse nome aqui, igual você ir encaixando o dente lá. Vou diminuir um pouquinho mais. Ó, ele não tá grudado lá ainda. Agora, ó, eu vou vir, vou puxar ele, vou encostar. Ó, tá vendo? Percebe que ele vai transceder o modelo? Então eu deixo mais ou menos aqui na região que eu quero. Subir mais um pouco. Vou deixar aqui. Aí, ó, tá vendo que aqui nessa região ele não vai imprimir. Ele tá no vazio. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar tudo isso daqui aqui pra dentro. Eu não consigo fazer essa curvatura dele aqui. Então por isso que é ruim. É bom você achar uma região que seja a mais plana possível. Então, ó, eu deixo aqui. E agora eu vou puxar tudo isso daqui, ó. Tanto pra frente quanto pra trás. E eu vou empurrando ele pra ele entrar no modelo, ó. Vou puxar mais um pouco. Ó, aqui ele entrou tudo no modelo. Aperto aceitar. Ó, tá vendo? Agora sim a gente tem nosso nome aqui também feito no Mac. Mas no Windows é muito mais fácil de fazer. Ou se você achar uma área mais plana e que queira colocar, né, também vale a pena usar o Mac. Pessoal, acabou a bateria lá no consultório da câmera. Mas eu vou terminar aqui rapidinho. Ó, como eu tava falando pra vocês, né. Ele tá aqui. O nosso nome. Tá extruído. E agora pra intruir, ou seja, pra gravar ele. Eu vou perfurar ele aqui mesmo, tá. Vou deixar ele perfurado. Pra gravar ele é super simples. É um comando que a gente já fez aqui em outros vídeos. Você vem aqui no modelo primeiro. Você clica no modelo. E depois você, segurando shift, você aperta no nome. Tá, por quê? Porque você vai fazer a diferença do modelo pro nome. E aí você vem, boolean difference. Prontinho, ó gente. Ele demora um pouquinho mesmo, viu. Demora uns dois minutos, é. Ele é um pouquinho devagar. Mas ó, ele gravou aqui. Tá bom? Depois disso, então, você vem aqui em exportar. E aí você exporta, salva da maneira que você quiser. Sempre lembrando de salvar nesse STL binário. Beleza? Forte abraço, então. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.